Emissora da Fraternidade 13 horas e um minuto A Rádio Rio de Janeiro existe graças a você que é mantenedor do Clube da Fraternidade Ser um elo forte faz toda a diferença Este programa só está no ar pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro Por causa da sua contribuição Obrigado A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados Queridos ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, muito boa tarde Cristiane hoje não está aqui, como vocês podem perceber eu sou Aymar Sobreira Estamos aqui para dar cumprimento à tarefa do programa Educar para Crescer Sejam muito bem-vindos E estamos aqui com um convidado muito especial hoje O nosso querido Alexandre Pereira Ele é diretor de unificação do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro E coordenador geral do 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro Alexandre, sua saudação inicial Boa tarde a todos os ouvintes e internautas que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro Minha saudação fraternal Então, como nós estamos aqui representando a Cristiane Vamos dar início ao nosso programa E trouxemos aqui uma mensagem Já que vamos falar sobre unificação De Bezerra de Menezes, do ano de 1963 Psicografado pelo Silco Xavier Na Comunhão Espírita Cristã Ela diz o seguinte Allan Kardec Nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras A fim de que a nossa fé não faça hipnose Libertação da palavra divina É desentranhar o ensinamento do Cristo De todos os cárceres a que foi algemado E na atualidade, sem querer qualquer privilégio para nós Apenas o Espiritismo retém bastante força moral Para se não prender a interesses subalternos E efetuar a recuperação da luz Que se derrama do verbo cristalino do Mestre Descedentando e orientando as almas Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido Apregoado ou manifestado A nossa bandeira mais suficientemente vivido Sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas Ensinar, mas fazer Crer, mas estudar Aconselhar, mas exemplificar Reunir, mas alimentar Falamos em provações e sofrimentos Mas não dispomos de outros veículos Para segurar a vitória da verdade E do amor sobre a terra Ninguém edifica sem amor Ninguém ama sem álimos Somente aqui na vida espiritual Vim aprender que a cruz de Cristo Era uma estaca Que ele e o Mestre fincavam No chão Para levantar o mundo novo Nada que lembre castas Discriminações Evidências individuais injustificáveis Privilégios Imunidades Prioridades Amor de Jesus sobre todos Verdade de Kardec para todos Em cada templo O mais forte deve ser escudo para o mais fraco O mais esclarecido A luz para o menos esclarecido E sempre, sempre Seja o sofredor O mais protegido E o mais auxiliado Como entre os que menos sofram Seja o mal Seja o maior Aquele que se fizer O servidor de todos Conforme a observação Do mentor divino Sigamos para a frente Buscando a inspiração do Senhor Bezerra de Menezes Então, dando continuidade Ao nosso programa Nós vamos pedir que o Alexandre Faça uma pequena Interpretação dessa página Emocionante Engasguei de vez em quando Porque ela emociona Talvez porque Ela nos toca o coração Pelas relações de sentimento E de compromisso Que nós temos com A doutrina espírita Trazer a doutrina espírita É limpa Das nossas questões pessoais Da vaidade Do orgulho Do egoísmo Que infelizmente Ainda brota Em muitos dos corações humanos Seja um grande trabalho Para nós Que nos colocamos Na direção Na condução Do movimento espírita Da instituição espírita É uma confocação De Bezerra Está muito próxima A fala Daqueles primeiros cristãos Que nos recomendavam Que é preciso Que nós Desaparecemos Assim Nas nossas personalidades Para que o Cristo Apareça Na nossa frente Que o Evangelho Rede vivo Seja de fato Entregue As criaturas humanas E especialmente Meus irmãos Nessa fase De transição planetária Se a gente não tiver Esse compromisso Nós não iremos cumprir A missão dos espíritas Como está na codificação Isso que é importante A gente sempre lembrar A missão dos espíritas O objetivo do espiritismo É a transformação moral Do homem E a gente não pode deixar Que os títulos Os cargos Façam com que a gente Se perca Então por falar nisso Em títulos Em cargos A gente às vezes Exerce no mundo No movimento espírita Alguns cargos São importantes A gente encarnado Precisa conduzir Na matéria O movimento espírita E você desenvolve Essa função De diretor de unificação Do CES Que é o Conselho Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Então a gente queria Perguntar para você Qual é a função De uma federativa Então O movimento espírita O espiritismo Nós já sabemos Ele não tem chefes Ele não tem lideranças Hierárquicas Ele não tem comando Centralizado O que acontece É que A medida que nós Fomos caminhando Com o movimento espírita Com as instituições Com o dia a dia Com a vivência Se percebia Que aquele impulso Que nós falamos E que Bezerra comentou Da individualidade Das futilidades Faziam com que O objetivo central Que nós tratamos Do espiritismo No coração dos homens Para a evolução da humanidade Ia sendo esquecido Pelas particularidades Nós acabávamos Dando à instituição Uma feição Mais personalista Do que aquela Que comungasse E respondesse Pela missão Do espiritismo E aí Há algum tempo Há algum tempo Atrás Lá Mais ou menos 1949 Especificamente Com o Pacto Áureo Se viu a necessidade De fortificar O movimento Agregado O movimento De aproximação De união Dos espíritas Através de órgãos Federativos Que nada Que nada Mais são Do que A agregação Das instituições Para que possam Juntos Caminhar Num único sentido Dando Claro A ideia De que esse sentido É sentido Da comunhão Do comum Das coisas Daquilo Que já Já foi Amadurecido A respeito De conceitos Mas não é Uma padronização De conceitos Muito importante Isso Não é Uma uniformização Isso Unificar Não é Uniformizar Não é Não é Padronizar É na verdade Levar todos Para o mesmo sentido Por isso Que os documentos Normalmente São orientações Então O que se dá É orientação A respeito De temas Que já foram Amadurecidos Que já foram Discutidos E ao mesmo tempo Agregados Bizerra já Comentou isso Nós deixamos De ser uma vara Deixamos estar isolados Passamos a ser um feixe De varas Inquebrantáveis Mais fortes Para tomar posição Na sociedade Para poder construir Coisas Para trazer Posicionamentos Afastando então Da ideia Das particularidades Das frivolidades Das futilidades Que a nossa Persona Nossa personalidade Possa imprimir Ao espiritismo Então a função Da federativa É agregar Essa é a função Central Para um fim Para um propósito E por isso Unificar Os espíritas Através de suas Casas espíritas Convocando a todos Para o trabalho A gente sabe A gente sabe que o Sérgio Tem uma gama Muito grande De trabalhadores Que vem Do estado Do Rio de Janeiro Para agregar As suas experiências E ajudar A federativa Nesse trabalho De unificação Então nós temos Então nós temos aqui Então nós temos aqui Nesse livro Espíritas e espíritos Falam de unificação Organizado pelo nosso Querido Lidiane Barreto De Menezes Uma fala de Francisco Spinelli Que é do ano De 69 Psicografada Pelo Pelo Divaldo Franco E aí numa hora Ele diz assim Unificar Significa Reunir num só todo Fazendo convergir Para um só fim Unificação espírita É a reunião De valores Para melhor Difusão E propagação Do pensamento Dos espíritos Então eu queria Que você Falasse sobre Esse pensamento Do Spinelli O Spinelli Junto com Lins Vasconcelos E outros companheiros Foram aqueles Que estavam lá No Pacto Áureo E ele traz Esse pensamento De que A unificação Ela Ela Como eu disse Tem mais a ver Com o sentimento De união Nós Devemos pensar A unificação Como algo Que nós vamos fazer Para o bem Do espiritismo Quando nós Deixamos prevalecer Individualismo Personalismo Quando a gente Quer mais Ocupar funções Quando mais A gente dá valor A cargo A ordens A poder Mas a gente Se aproxima Do atavismo Que nós temos Na alma Porque somos Oriundos de religiões Ainda fortemente Hierarquizadas Se não for nessa Na outra encarnação Comentávamos isso Há pouco Das nossas origens Em outras religiões E nós trazemos isso E contaminamos De fato O espiritismo Com essas posições O espiritismo Constantemente Hoje eu acho Que nós temos Uma espécie De doença No espiritismo Alimentada Por dois fatores O individualismo E o personalismo Ou nós achamos Que sempre as nossas coisas São as melhores Que nós estamos Dons da verdade Fazendo as coisas Da melhor forma A nossa casa espírita A nossa instituição É melhor Só ela atinge O mundo espiritual Só ela faz O bem Às criaturas Ou a gente parte Que é o individualismo Ou a gente parte A colocar Por exemplo Conceitos Procedimentos Atendimentos Que são Completamente contrários Essas orientações Federativas Que não estão Por nada Vieram de um estudo Vieram de Bastante Preocupação De análise Por pessoas Em vários lugares No país inteiro Então Nós temos aí Esses dois Esses dois Fatores que adoecem O movimento espírita Então no movimento espírita Hoje Tem muitas pessoas Que ainda estão Sendo Como se diz Estimuladas Ou centralizadas Ou dirigidas Por esses dois sentimentos Na verdade Por esses dois vícios Essas duas tornações As surpresas Que é o personalismo E o individualismo Então temos que trabalhar Para afastá-los Estamos esquecendo De tomar O remédio Que são Os ensinos Do evangelho De Jesus Porque se nós Usarmos esse remédio Na nossa vida Constantemente A nossa conduta Será A mais Cristã possível É isso que a gente Não pode esquecer A gente vai assumir Um cargo Alexandre Você Tanto tempo Nessa Lida E a gente vai pedir Até para que você Faça o balanço Desses últimos Três anos Que a gente Sabe que você Está deixando O carro Pelas contingências Do estatuto Já não pode Se reeleger Nem para unificação Nem para outro Cargo Na diretoria Do Sérgio Então a gente Queria que você Falasse sobre Esse balanço O que aconteceu Nesses últimos Três anos E se você Encontrou muitos Entraves Para instalar A unificação No estado Do Rio de Janeiro Eu acho que os Entraves Aymar Eles aconteceram E para mim Acho que A gente não Não deve ficar Escondendo as coisas Porque se você Deixa a coisa Escondida Você não encontra A solução E a maioria Dos entraves Tem a ver Com esses dois Sentimentos Que eu coloquei Mas E eles vão Sempre O progresso O crescimento A novidade O esforço Individual Ele vai sempre Ser travado Por essas questões Porque Na verdade Se uma instituição Ou uma pessoa Se acha melhor Do que a outra Ou acha que só ela Chega ao fim Ao propósito Ela se isola E esse isolamento Leva a E nós já lemos Bastante isso Em André Luiz Leva a uma cristalização E essa cristalização Mental Ela é muito mais Difícil de romper Então nós temos Muitos companheiros Muitas instituições Que estão cristalizados Em determinadas posições Completamente equivocadas Não valorizando A unificação Não valorizando A cooperação Porque Já falei Nos sentimentos Ruins Que já eram Entradas Mas vou falar Num sentimento Que é favorável Muitas coisas boas A cooperação A cooperação É importantíssima Quando a gente Está no movimento espírita Que a gente Não sabe O que está acontecendo No centro espírita Que está no mesmo bairro Ou se a gente Está vendo Que o centro espírita No mesmo bairro Vai fechar E a gente Não está preocupado Com isso A gente Não está vendo O sentimento De solidariedade Um dos pilares Lá de Kardec Trabalho Solidariedade Tolerância A gente Não trabalha Com cooperação Não trabalha Com cooperação Não trabalha Com unificação Porque Bizerra Diz que precede A unificação A união A união Exatamente Reunir Unir E unificar Perfeitamente E é aí Que a gente Tem que caminhar Então eu acho Que os entraves Estão em torno disso Dessa questão Do individualismo Como eu coloquei E também do personalismo De outros que se acham De fato Como diz o jovem Se acham E entendem que Somente A persona A vontade deles Equivale Então colocam técnicas Novas Colocam Novas formas De atender Colocam Medidas alternativas Isso Essa fase Chamariz Do público Como se Quantidade Fosse sinônimo De qualidade Esquecem o codificador E muitas vezes Propagam mensagens Sem análise Sem crítica E aí a gente vê Espíritos Pseudo sábios E as fake news E as fake news Nós estamos vendo Aparecendo em todos Os campos Da sociedade E a gente vê Que também Através Do espiritismo Acontece isso Atribuindo A Chico Xavier A Divaldo A esses espíritos Para dar Uma credibilidade Naquilo que estão falando Mas que a gente vai ler Ela não tem fundamento nenhum São superficiais Às vezes Inverídicas Isso é que é pior São mentiras E o personalismo Ele traz também Uma questão Que eu já tenho falado Também para o próprio movimento Que é a questão De a gente ficar sempre Com o pé atrás Com o outro A gente sempre Acha que o outro Está fazendo mal a gente Que o outro Que é o nosso mal E aí a gente alimenta o mal Então A Imar está aqui Me pedindo alguma coisa Deve estar com algum interesse Por trás Ela deve estar Querendo me sabotar Isso é horrível Isso é horrível Como é que a gente Vai movimentar Essa união Esse sentimento franco Sincero Se você está achando Sempre que alguém Está te perseguindo Eu lembro que Em determinado momento Desse meu percurso Na unificação Um companheiro Veio e me disse assim Eu sei que você Não gosta de mim Já me disseram Que você Que é o meu mal Eu disse Mas Me disseram Olha só Já começando aí E a fonte segura Tem uma fonte Sempre tem uma fonte segura E aí eu fiquei Muito impressionado Com aquilo Porque eu não tinha Nenhum sentimento negativo Com relação a aquele Nosso irmão Não que eu queira Requerer santidade Para mim não Mas não era o caso Não tinha mesmo Nada a ver Eu tentei convencê-lo E ele saiu assim Com uma cara Meio desconfiado Achando que eu estava Fazendo um novo teatro E assim a gente Vai se desunindo E assim a gente Vai perdendo O propósito central Pois é A gente às vezes Fica separado Querendo disputar Às vezes O melhor Como você já falou O melhor centro A melhor palestra As melhores atividades E aí vão Enxertando Coisas que não Fazem parte Do espiritismo Não que a gente Tenha nada contra Terapias alternativas Mas isso não é espiritismo Dentro da casa espírita A gente tem que procurar Manter a pureza Doutrinária Você quer seguir Você quer fazer alguma coisa Você pode fazer Fora da casa espírita A gente não pode levar Aqueles rituais Aquelas coisas Para fazer com que isso Atraia um público maior Porque nós vamos ter Sérios problemas E aí o que a gente vê? A gente que trabalha Em reunião mediúnica Nós sabemos Recebemos A todo instante Ex-presidentes Ex-diretores Ex-palestrantes Ex-evangelizadores Reclamando Que não tiveram Aquela Aquela cobertura Que eles achavam Que tinham direito Em sua chegada Estão sofrendo Exigindo Como aqueles nossos irmãos De outras religiões Que compraram Um pedaço do céu Que compraram O seu terreno Para quando Da terra saíssem Então a gente tem que Pensar muito No que nós estamos fazendo Da doutrina espírita Que ela foi Um legado Deixado por Allan Kardec Que cumpriu Com muita abnegação Com muito suor Com muita dedicação A obra que os espíritos Trouxeram Despersonificando-se O tempo todo Não, porque muita gente Às vezes diz O inventor da doutrina espírita Ele não é o criador Ele é o organizador O codificador E ele fazia questão O nome do livro O livro Dois espíritos Que não era dele Então a gente tem que ter Pensar sempre Quando a gente vai Partir para um trabalho O que que nós estamos Querendo Com esse trabalho Isso mesmo Para que a gente não venha Sofrer depois as sanções As consequências Porque aqui Pode ficar Tudo bem Mas quando a gente Chega do outro lado Vem a hora Da verdade E da lei de Deus Ninguém escapa E a gente vai ter que Prestar contas Daquilo que fizemos Então Já que nós estamos Falando de unificação Estamos assim Na porta Do quinto congresso Né Alexandre E a gente quer dedicar Esse restante Do tempo Do nosso programa Para falar Desse congresso espírita Você é o coordenador Geral Do congresso Do quinto congresso espírita E a gente quer saber Qual é a significância Desse congresso Para a unificação O tema central Do congresso É os 150 anos De agênese E obviamente A gente vai passar Por bastante Temas Que vão nos trazer Reflexões Uma vez Conversando com O nosso querido Raul Teixeira Ele falou Que a gente Nós espíritos Vamos ter cuidado Com os nomes Que a gente dá Os eventos Né Que o seminário Seja de fato Um seminário E que o congresso De fato Seja um congresso Então nesse Nesse caminho Nós vamos ter um congresso Com cara de congresso Mesmo Com bastante painéis Mesas De discussão Vamos ter também Oficinas Vamos ter Palestras E nesses momentos Eu acho que O objetivo do congresso Se cumpre Quando nós Conseguimos caminhar Naquela Naquela linha Do pensamento Voltado A um caminho Único De um pensamento Já amadurecido Para que todos nós Possamos chegar A uma conclusão Semelhante E assim O espiritismo Manter unido Unificado Então quando nós Chegarmos lá Nós vamos discutir E ouvir sobre temas E esses temas Vão nos ajudar A entender melhor Como pensa A doutrina espírita A respeito daquele assunto Né E num momento Muito vivo Para nós De transição planetária De agitação Das personalidades Enquanto a gente Tem um mundo Muito conturbado Vários temas Ali vão abordar As nossas realidades Então é para a gente Trazer para a nossa Realidade mesmo Né Colocar aquilo No nosso dia a dia Nas nossas necessidades No nosso Brasil No mundo atual Necessidades Em todos os campos Da sociedade Fazemos reflexões A esse respeito Nas oficinas Especialmente Os irmãos Poderão Contribuir Com perguntas Com discussões Então eu acho Que o objetivo Como conversa As atividades Que aconteceram Nas salas Serão interativas Não é isso 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 E assim A todo momento Mesmo nas palestras O indivíduo Vai ser Vai ser levado A essa reflexão E a reflexão É o Para a gente O objetivo central Do congresso É esse Levar Aqueles que estão lá A reflexão Para que todos Estamos caminhando Por um mesmo trilho Para que nós possamos Alcançar os mesmos objetivos Olha nós vamos agora Partir para o nosso intervalo Mas voltamos Rapidinho Não Saiam daí Estamos apresentando o programa Educar para crescer Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados Graças a você como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro A emissora que promove educação Integral do homem Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Reserve na sua agenda O dia 11 de novembro Vem aí o segundo feirão Funtarço Rádio Rio de Janeiro Em Niterói No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno No colégio Centrinho Teremos várias atrações artísticas Cantores, corais, músicos Entre outros artistas Já confirmados Marcelo Daimon Mário Borges Robson Ribeiro E Madrigal Alvorada Os autores de Jauma Santos Marcos de Mário Entre outros Vão participar do nosso Café Literário Teremos várias barracas com CDs Lanches artesanatos Almoço e várias delícias gastronômicas Dia 11 de novembro Prepare-se e divulgue Se a sua casa espírita deseja colocar barracas Entre em contato pelos telefones 2601-3296 2620-7566 Ou por e-mail Sejaeditora Arroba gmail.com Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas de diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam o nosso conhecimento E uma página especial em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil E em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita Arroba gmail.com Está precisando de manutenção Na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos Fios e conversores? Venha para a loja Play Color Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Bem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Play Color Você encontra vendas, instalações E manutenção de equipamentos eletrônicos E informações por e-mail PlayColor Arroba ig.com.br Ou ligue 2589-8333 2589-8333 Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 1422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na Família Rádio Rio de Janeiro Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia às cinco da tarde Transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação Rádio Rio de Janeiro .am.br 13 horas e 30 minutos Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer Queridos ouvintes e internautas Estamos de volta com o nosso programa Educar para Crescer Hoje aqui A Imar Sobreira e Alexandre Pereira E como nós dissemos Nós vamos agora falar sobre o Congresso Espírita Mas vocês podem interagir se quiserem conosco No telefone fixo 3386-1400 Ou pelo WhatsApp 984-86-7633 Ficaremos muito felizes com as mensagens de vocês Então Alexandre, falando então do Congresso Vamos falar das expectativas Meu coração dispara quando eu penso que já está chegando sexta-feira Essa ansiedade Tanto trabalho que a gente tem feito Noites mal dormidas Mas que eu penso que vai valer muito a pena A satisfação vai ser muito grande e alegria Então eu queria que você falasse das suas expectativas Como coordenador geral desse Congresso Nós já estamos aí, Imar Há dois anos na organização do Congresso Verdade E é o maior Congresso que nós já realizamos no Estado Até hoje Vamos ter 3 mil pessoas Lá no centro de convenções Sul-América Próximo da estação do metrô do Estácio E as nossas expectativas são De que nós vamos encontrar muita coisa boa lá Vamos ter bastante confraternização Vamos ter alegria E para isso, claro A gente vai precisar aí de algumas doses De colaboração, né Já sabemos que os bons espíritos estão conosco Estamos ajudando Mas a gente precisa também Cada um de nós fazer a nossa parte Como são 3 mil participantes Imagino que a gente possa ter em algum momento Alguma fila A gente possa ter Algum momento Em que haja Algum entrave Alguma complicaçãozinha Alguém perdido Algum objeto Também que não se encontra no lugar devido E aí a gente roga A todos os companheiros Espíritas, né Que estarão lá reunidos E os simpatizantes Que redobrem A sua paciência Em colaboração conosco Aqueles que puderem mentalmente Façam as suas preces As suas orações Para que o evento corra Na mais perfeita paz Em fraternidade Então Leve consigo Essas doses Já armazenadas De paciência De compreensão Caso aconteça alguma coisa As doses já estão guardadas Na sua mochila Caso não aconteça Uma equipe grande Para procurar minimizar Os constrangimentos As dificuldades Os problemas Mas nós somos Pessoas E pessoas Fale Mas tenho a certeza Que toda a equipe Está trabalhando Para oferecer O melhor Sem dúvida Na organização E sugestões podem ser dadas Mas como o Alexandre falou A paciência A tranquilidade E a alegria Porque se a alegria reinar Tudo será contornado Fraternidade Nós vamos conseguir dar conta Fraternidade Compreendendo As falhas Isso nós sabemos Que as inscrições Já estão encerradas Que atingimos O ponto máximo Que o Sul América Comporta De 3 mil pessoas Sendo até que Para quem vai almoçar Vai até 2 mil pessoas Que também foi o número Que o Sul América Designou Mais do que isso Ele não consegue Atender Então Como vai ser a chegada Nós estamos Prevendo abrir os portões Às 11 horas Para credenciamento E as atividades Iniciarão Por volta de 2 2, 2 e meia Lá no Já no salão Dentro Do Sul América Mas aqueles Que gostam Que gostem De chegar Um pouco mais cedo Será favorável Porque como Não vão enfrentar Menos filas Vão ter A oportunidade De fazer o credenciamento Com mais calma Podem ficar No entorno Tem muitos restaurantes Pode fazer o credenciamento Sair Ir no restaurante Voltar Aqueles que não Agendaram o almoço Lá dentro Para o sábado Na sexta Nós não temos O almoço agendado Então tem muita Ali no entorno Tem muitos restaurantes Porque tem muitas empresas Tem a prefeitura Do Rio de Janeiro Tem muitos Prédios empresariais Então não falta Restaurante De todos os tipos Então é possível Fazer o credenciamento Se ausentar E voltar Quando abrir o auditório Existirão Vídeos Mensagens Que poderão ficar ali Ambientando Aquele local E as pessoas Podem ficar Confortavelmente Sentadas E depois Então Mesmo que alguma Coisa não esteja Totalmente Pronta Porque pode Acontecer A gente lida Com funcionários Com pessoas Que são contratadas Mas a gente sabe Que imprevisto Pode acontecer Existem momentos Que a pessoa Poderá ficar Tranquilamente Sentada Num lugar Climatizado E melhor ainda Com a ambientação Espiritual Já recebendo O carinho Porque Existirão Recepcionistas Encarnados Mas Abram O seu coração Para receberem E perceberem A recepção Dos amigos espirituais Que com certeza Nós já estivemos lá No sábado E Naqueles salões Vazios E aí Vimos assim Que já está tudo Preenchido Podemos sentir Existem tendas Já armadas O trabalho Da espiritualidade Que a gente ficou Não tinha nada vazio Quer dizer Os espíritos A gente agradeceu Muito Esse carinho Essa organização Dos espíritos Então como nós dissemos Não há Não há mais inscrições Não serão feitas inscrições Na hora Também Não é Alexandre Isso De quem acordou De quem acordou Mais cedo Quem se esforçou Então é um ato De fraternidade A gente não guardar lugar E a gente vem trabalhando isso Em vários congressos Pedindo insistentemente Considerando isso Vamos com certeza Ter a colaboração De todos os nossos irmãos Nesse sentido Somos espíritas Afinal E ao mesmo tempo Teremos tolerância Com aqueles que ainda Não conseguirem Compreender essa situação E vamos convivendo Aos poucos Sem guerra Sem conflito Mas com paciência E assertividade E o exercício Da fraternidade Nós vamos ceder A nossa vez Vamos Ceder o nosso lugar Com tanta alegria No coração Que estamos recebendo Tantas outras coisas Maravilhosas Nós vamos sair ali De coração cheio De afeto De fé De esperança De otimismo E abrindo as portas Para novos enfrentamentos Que nós vamos precisar ainda Nessa terra De provas e expiações A caminho Da regeneração Então todos nós Seremos agentes Do bem Nós temos aqui A participação do UIS Da Ilha do Governador Ele diz o seguinte Conforme sabemos O espiritismo é religião Ciência e filosofia E acima de tudo Uma ciência Que não se ocupa Com questões dogmáticas Na linha desse pensamento Pergunta Como está sendo procedida A unificação em pauta Olha O movimento federativo É o guardião Da unificação Como eu disse Sob orientação De procedimentos Mas a unificação Mas a unificação Ela é mais que tudo Um sentimento Eu defendo isso Porque ela só vai estar Implementada À medida que nós Ouvirmos esses espíritos Sobre a questão De nós fazermos Esse valor da unificação Em nós mesmos Embora nós tenhamos Todas as questões Que por trás A respeito De procedimentos De formas De agir Tudo vai ser mais fácil Se nós estivermos unidos Luiz Antes Se o nosso sentimento For um sentimento De solidariedade De tolerância De trabalho Sem nenhum tipo De querer De querer pessoal De interesse pessoal Eu acho que a unificação O procedimento De unificação A unificação Acontece Quando nós Nos tornamos Unificadores Quando nós Nos tornamos Defensores Da unificação Nós é que fazemos A unificação É Começa em nós Já vem de dentro Para fora Eu acho que começa em nós E termina em nós Luiz A gente tem que estar O tempo todo Vigiando isso Quando eu ouço E é isso que está sendo feito Como ele pergunta A unificação Em pauta No Rio de Janeiro Tem sido feito Nessa Nesse sentido De unir Os corações Em nome Da doutrina espírita Eu vou te comentar Uma coisa Luiz Assim Nós temos O Conselho Espírita O Conselho Estadual Espírita de Unificação Que é o órgão máximo De unificação Que reúne Os seus Que são os Conselhos Espíritos De unificação Que são órgãos regionais De todo o estado Do Rio de Janeiro Esse evento Acontece Duas vezes por ano Na sede do SES Na rua do Zé Vale 182 A partir do momento Que eu Com esse meu entendimento De unificação Assumi A unificação Eu dei muito valor A fala Dos coordenadores regionais A opinião Ao momento Ao momento Que eles podem dar Os seus pareceres Seus entendimentos Do processo de unificação Estão Está essa questão Ao Conselho Ao Conselho Federativo Nacional De ter sido diferente E aqui a participação Uma faz maior Feliz Então tudo vai acabar Estava dando certo O que nós temos a 3 mil Então existe toda uma organização Que as vezes a gente não vê O congresso O congresso que você vê É feito por gente que você não vê Então precisa ser muito bem organizado Para que não hajam acidentes Para que não haja dificuldades maiores Para as pessoas E que todos sejam muito felizes Dentro daquele processo Que foi programado Então diz para a gente Para aqueles que não conseguiram Se inscrever Já fica de olho daqui a 3 anos Como é que vai acontecer Nós ficamos um ano e meio Com as inscrições abertas É bom dizer Não foi feita mês passado E fechou Um ano e meio Abriram-se as inscrições Para todo mundo Que quisesse ir ao congresso Então aqueles que não vão poder ir Como é que eles vão poder participar De alguma maneira do congresso Nós vamos ter transmissão online Ai mais nos 3 dias E aí a gente pode acompanhar Então ao vivo Pelo canal do CERJ Eu vou falar bem devagarzinho Para vocês anotarem É o www.youtube.com Barra user Barra tv Barra CERJ Oficial Barra Aí lá no Youtube A gente consegue acompanhar ao vivo Ou pelo site Da Rádio Fraternidade Que também vai transmitir Repete por favor Então o Youtube do CERJ Que é www.youtube.com Barra user Barra tv CERJ Oficial Barra Aí com isso A gente consegue acessar lá Os canais E vai Nós vamos acompanhar ao vivo A transmissão Dos eventos Das palestras De mesas redondas Conforme a possibilidade De transmissão Claro que como vai haver E nós comentamos Uma diversidade muito grande De assuntos Nem tudo poderá ser transmitido Mas nós vamos ter aí Vamos focar em alguns assuntos Para que aqueles que não puderam se inscrever Possam acessar o Congresso Apesar de que mesmo não cobrindo todo 100% do Congresso Nós temos uma ampla cobertura Sem dúvida Uma equipe na área da comunicação Da imprensa De jornalismo Cobrindo com entrevistas Temos o Espiritismo.net Tem o Seja Barra Tem a Rádio Rio de Janeiro Então tem uma série de parceiros Que se juntaram a esse Congresso Para poder levar a todos Da melhor maneira possível Esse evento que nós consideramos Um evento que vai marcar Bastante o movimento espírita No Estado do Rio de Janeiro Há um esforço De muitas pessoas Trabalhando juntas Para que esse Congresso Seja o mais feliz possível Nós vamos ter autógrafos lá Vamos ter companheiros Autores de livros Fazendo autógrafos Temos um elenco De expositores Bastante conhecidos Do nosso público Que estarão lá Falando E alguns desses palestrantes São autores de livros E vamos ter momentos De autógrafos também Tem uma sugestão Se você quer um livro autografado E você não vai ao Congresso Encomende a um amigo A um conhecido A um parente Que vai ao Congresso Um companheiro da Casa Espírita Eu estou querendo o livro do fulano Compra lá Autografa para mim Uma lembrança boa Uma ótima ideia Uma lembrança Nós estávamos lá Com a livraria do CERJ Vamos ter também um bazar Com algum souvenir Um bazar Com alguma Pode encomendar também O companheiro Com algum souvenir Também é possível Alguma coisa Porque cada participante Vai ganhar Já tem um kit Não vamos dizer não Mas é um kit muito bom Mas no bazar Ele pode comprar o outro Pode comprar o outro Quem sabe Para fazer E as suas anotações Também são importantes Mas o mais importante De tudo Eu acho São as reflexões De cada conteúdo De cada palestra Em torno Dos 150 anos de Agênese Iluminando novos tempos Porque isso é a verdade É o que o Kardec já disse Há muito tempo atrás Nós teremos tempos luminosos Teremos Temos que ter muita esperança Muito otimismo Para os dias que virão Não esquecer que Deus é o nosso Pai Ele está no comando Não podemos ser pessimistas Não podemos achar Que tudo está perdido Nós temos falado Com algumas pessoas Espíritas inclusive Aí mandamos mensagens De incentivo Porque eles estão Muito entristecidas Com os acontecimentos Do nosso país Mas eu disse assim Deus não está dormindo Deus está no comando E ele sabe O que vai acontecer O que é melhor Nós não sabemos de nada Mas o que nós temos que fazer É manter a calma A serenidade O otimismo A esperança A alegria E o bom ânimo Então a gente envolvido Com esse congresso A gente não tem tempo De pensar nas coisas ruins E a gente só está pensando Nas coisas boas Nos momentos felizes Que vamos passar E mais Alexandre Nós estamos Encaminhando para o final Do nosso programa E queríamos saber Se você tem mais alguma coisa A nos falar Sobre o congresso Sobre Você já falou da chegada A partir de 11 horas As pessoas Podem chegar Para o credenciamento A gente já pode chegar Para fazer o credenciamento Pode chegar antes Ninguém vai pedir Mas não vai poder entrar A partir de 11 horas As portões serão abertas Tem que lembrar Que toda a equipe Precisa também descansar Muitos vão madrugar Vão passar a noite Lá montando A partir de 1 minuto Do dia 12 O Sul América Já está liberado E já vai ter Todos os Os participantes Da montagem De tudo Já vão estar lá Montando Todo o equipamento Não só De mesas De tudo Mas de som De iluminação De TV De tudo isso Que precisa ter Muita antecedência Para fazer E também Então Lógico que a equipe Sempre chega mais cedo Mas a gente tem que Se organizar Para atender melhor O público Então pode chegar antes Pode Mas não vai Poder talvez Ser atendido Então a partir de 11 horas A gente consegue Atender melhor A Tereza do Melli Pergunta o seguinte Gostaria de saber Se o restaurante Do centro de convenções Ficar aberto Todos os dias Do congresso Olha O Sul América Não tem Tem um restaurante Que só funciona Para evento Esse restaurante Que é o Levi Ele vai funcionar No sábado Para todos Aqueles Que se inscreverem E pagarem O almoço Ele não vai aceitar Né Pagamentos Assim na hora Mas nas redondezas Ali tem Tem uns dois Restaurantes Que ficam Ali Do lado Mas tem muitos próximos Mas tem muitos próximos A gente está no lugar Que tem metrô Do outro lado Da rua Também tem E E as pessoas Poderão Utilizar Existirão Dentro do congresso Parece que eles vão Fornecer também Tipo Quiochos com lanches Né Para O tempo todo Do congresso Lá Mas isso é tudo Do Sul América O CERJ Não pôde Colocar nada É tudo o contrato Sul América Que mexe Com a questão De alimentação Então O restaurante Não existe um restaurante O restaurante Que tem Foi funcionar No sábado Para aqueles Que já se comprometeram Com o almoço Mas ninguém vai ficar Sem 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 alimentação Porque o acesso É muito fácil Aliás a escolha Do Sul América Foi pensando nisso Né Para que todos Tivessem um acesso Melhor Então viu Tereza Obrigada pela sua participação Então Alexandre O que você tem mais Então para nos dizer Ah posso dar um lembrete Claro Lembrete A gente esquece A Sheila está me trazendo A mensagem A gente quer lembrar Que por conta Do quinto congresso Na quinta-feira Dia 11 Não haverá Reunião pública A noite Que costuma funcionar Às 19 horas Uma palestra pública Com passe Depois não vai haver Porque o CERJ Está se preparando Vão existir muitas caixas Pelo caminho Para facilitar A ida Para o Sul América Então não poderá ter Acesso De público De muita gente lá Então lembrem Quinta-feira à noite Dia 11 Não haverá Aquela palestra Pública Que o CERJ Costuma fazer Então Dia 18 As atividades Do CERJ Retornam ao normal Eu gostaria de usar Esse horário final Para de fato Agradecer Agradecer a oportunidade Que os irmãos Os irmãos espíritas Me deram Para estar na direção Da unificação Do movimento espírita Nesses três anos Também pelo trabalho Que eu fiz na área De ações estratégicas Do CERJ Agradecer Agradecer aos benfeitores espirituais Que nunca Me faltaram Nunca Nunca Em momento nenhum A Deus e a Jesus Sempre presente em nossas vidas A Maria Santíssima Aqueles espíritos Que de verdade Conduzem As nossas vidas Para o bem E nós vamos No serviço No esforço Eu espero Eu espero ter Atendido A maioria das questões Do movimento espírita Espero ter Acertado ao máximo Claro que Tenho certeza Que algumas coisas Falei Mas Que Deus e Jesus Multiplique Em benção Todos aqueles Que convergiram Os pensamentos positivos Em minha direção Nesse trabalho E rogo a Jesus Que esteja sempre conosco Então nós agradecemos Muito a sua participação Alexandre Pedimos a Deus Que te abençoe Pelo esforço Que você Empenhou Nesse trabalho Da unificação E desejamos a todos Ouvintes Internautas Uma boa tarde E com muita alegria E muito amor Nós esperamos vocês Lá no nosso Quinto Congresso Sexta-feira Dia 12 do 10 Para confraternizarmos Para nos alegrar Com aquela alegria Que estão Contagiantes Que Leopoldo Machado Me chama Boa tarde a todos E uma ótima semana A Rádio Rio de Janeiro Apresentou o programa Educar para crescer Produção e apresentação Cristiane Trux Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você também Um elo forte Ligue e faça parte Do Clube da Fraternidade Do Clube da Fraternidade Do Clube da Fraternidade A CIDADE NO BRASIL